Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, finalmente falando muito, muito bem. Falando, a voz não está mais tão enrolada assim. Pra quem não sabe, eu tirei o meu aparelho em casa, né? Deu ruim, mas o aparelho saiu. Junto com outras coisas. Mas é isso, então... O vídeo está aí no canal, foi o vídeo antes desse. E agora eu vou upar aqui o meu Vastolord, galera. Vou upar ele aqui, colocar ele 5 aqui, 5 estrelas, brabíssimo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com ele, brabíssimo. E vamos ver se eu ainda coloco ele 5 estrelas mais 1, vermelho mais 1. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir os baús, né? Vou abrir todos aqui do Vastolord. Eu queria, eu estava pensando no Grimmjol, mas eu não... Sinceramente eu não gostei do design do Grimmjol. Essa é a verdade. Não curti nada o design dele, cara. Sériozão. Estou ainda zerado de Jade. Zeradíssimo. Mas vamos lá. Estou com 64 fragmentos, eu preciso de... Mais uns 86. Pronto. Agora a gente já upa ele para 5 estrelas, brabo aqui. Nossa. Pronto. Agora a gente vai aumentar a habilidade dele, né? O dano dele vai estar maior, né? Vai aumentar quanto? 11% da taxa de dano. Bom. 73k de Power. Já está quase um biaco. E aí um biaco ia estar... Bem forte. Depois eu vou aumentar a arma dele. Acho que eu vou despertar isso aqui, né? Vou despertar isso aqui. Deixa eu despertar logo. Pronto. E vou... A arma agora dele, né? 74 já. O time está ficando brabo, mano. O time... Preparado para a batalha ranqueada, né? Personagem... Ah, tá. Mochila. Agora a gente diminui aqui. 50. Coloca 50. É um fragmento. Porque ainda não passou. Ah, eu acho que ainda não está rédea, né? É por isso que ainda não passou. Ah, eu tenho que... Eu esqueci que eu tenho que sintetizar. Será que tem como... Não, não tem. Achei que tinha como, tipo, compartilhar a arma. E ganhava mais algumas coisas. Olha aqui. Quase eu não estou jogando, galera. Só para vocês terem uma ideia. Olha aí. Toda vez que eu gravo vídeo, isso aqui está cheio. Podem reparar. Eu praticamente só jogo na hora de gravar. Tenso. Tenso. Equipe. Arquivo? Será que abriu? Ah, coleção abriu, sim. Sem zão aqui. E eu ainda tenho uns fragmentos aqui do... Do... Do Kiorra, né? Que eu posso colocar ali 4 estrelas. Né? Deixa eu ver se dá. Eu tenho... Não, não dá não. Só 7. Agora a gente coloca a arma nele, né? E só vai faltar o livro. Quase. Pronto. Despertei a arma também. Ativei aqui ela. E já vai pular aqui. Não sei quanto. Acho que a arma não aumenta, né? É. A arma não aumenta. Mas eu vou ganhar um pouquinho de vida. Não. É ataque. Nossa, cara. Aumenta bem pouquinho o ataque dele, cara. Achei que ele ia aumentar mais. Acho que eu tenho que aumentar isso aqui, ó. O Zanjutsu, né? O livro de Zanjutsu. Eu acho que eu tenho, é... Ah, não tenho não. Achei que tinha. Quem foi que eu aumentei? Ah, tá. Foi do Kensei que eu aumentei, né? Tô quase aumentando a arma do Kensei também. Tá com 75 já. Agora eu tenho que aumentar aqui. Colocar ele pra... Colocar ele pra Red mais um. Eu vou aumentar aí. Tô nem aí. Acho que eu não aumento? Acho que não aumenta, não. Acho que não tem ninja suficiente. Porque eu não tenho dinheiro suficiente, na verdade. Olha, até que não gastou ali, né? Eu vou comprar Vigor. Isso se puder. Pronto. Acabou. Agora acabou, minha Jade. Mano, olha isso. Olha só, gente, aqui. Não tem problema, não, mano. Tô achando que eu não vim preparado, é? Cara, eu tava guardando isso pra algum outro tipo de evento, mas... Vamos gastar aqui. Ah, eu não gasto pra precisar gastar tudo isso. Acho que não falta tanto pra colocar ele. Acho que falta sim. Não, não faltava não. Uh, deu certo lá. Só faltou um aqui. Mais um milhão e duzentos, mano. Agora o íntimo branco tá... Meu Deus. Olha isso. Nossa Senhora. Vamos upar agora os equipamentos. Ai, droga. Falta energia. Ai, se eu tivesse energia, ele ia ficar full Red. Ia ficar brabo demais, ele. Mano, setenta e seis caças, eu digo isso. Ah, tá. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui no arquivo. Ver se... Não, não deu pra aumentar. Ah, coleção. Vamos aumentar a iniciativa dele? Amigo. Vamos aumentar um pouco aqui? Pronto. Pronto. Dez. Aumentou mais um pouco o power dele, né? Ela tá quase no nível do meu biaco. E meu biaco ia estar seis estrelas, mano. Como assim, cara? Quanto que tá o power dele? Sessenta e seis? Sessenta e nove. É, vamos trocar aqui. Trocar. Vamos colocar o arzou... Dela. Pronto. Será que ele passou? Passou. Setenta e sete. Cinco estrelas, cinco estrelas. Full cinco estrelas. Full cinco estrelas. Quase cinco estrelas. Quase full cinco estrelas. Aumentar tu, né? Ah, eu esqueci ontem de fazer... Ah, eu esqueci ontem de fazer o negócio, cara. Ah, é mancado. Eu esqueci de fazer o ataque no boss da guilda. E é lá que eu vou testar. Não, eu vou testar na arena aqui. Quantos... Quanto hoje? Eu tô com... Quinhentos e oitenta e dois, mano. Será que ela ainda tá na minha frente, em power? Caraca, tá muito na minha frente. Enfrentar um de seiscentos e ficar aqui. Aumentei o dano dele. Bora ver como é que tá esse dano aí. Se tá brabo ou não. Começa aqui com um silence brabo. Já peguei dois ali. Bora ver o dano dele. Será que tem um crítico? Meu amigo! Mano, vocês viram esse dano? Cara, e não foi crítico, velho. Não foi crítico esse dano. Pera, 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 pera. Que eu vou já focar em full dano nele agora. Ah, eu acho que ele ignorou a defesa. Pra ter dado tudo aquilo, eu acho que ele ignorou a defesa, cara. Mas eu vou colocar aqui crítico. Nele e tal. Só pra ver o que vai acontecer. E vou colocar uma maçã aqui. O ataque é o dano dos seus espíritos. O dano dos seus contos. Não é esse. Mas vai ter que ser esse. Não, tem esse aqui também, né? Não, cadê? É, eu acho que é esse aqui. Pronto. Vamos ver agora quanto ele vai dar, mano. Eu acho que ele ignorou a defesa pra ter dado tudo aquilo. Eu acho, né? Vamos atacar a touca. Mano, derreteu o moleque, velho. Ótimo, sem escudo. Vai dar um crítico bravo, vai. Meu amigo... Meu amigo, que dano foi esse, velho? Cara, nossa, nem foi full crítico que eu acho o dano. Não foi full crítico. Ou foi? Acho que só foi um que pegou crítico, né? Vamos testar em mais um. Caraca, um milhão, mano. Um milhão. Cara, eu ainda vou deixar mais forte ainda, velho. Eu vou deixar ele mais forte. Como? Vocês vão ver. Ninguém nem perguntou. Mas eu vou deixar ele mais forte. Pronto. Se liga agora no dano do pai. Aumento o crítico do povo. Ei. Dá um... Um danão aqui. Crítico. Vai, dá um crítico. Não foi crítico, velho. Não foi crítico. Não. Não curti, não. Crítico. Tem que dar um crítico bravo aqui. Medital de novo. Ai, não. Mas ele é time... Não, ele não é time Deus Tigre. Mas ele tem muito escudo. O Tu aqui tem escudo? Não, mas ele tem redução de dano. Quem é Tu? Tem redução de dano também. Eu quero um que... Que esse aqui tem redução de dano? Ah, não. Não tem redução de dano. Também não tem escudo. Bora ver. Quanto que eu vou conseguir dar de dano? Eu consegui um milhão, mano. Um milhão de dano. Aumentei a força do crítico. Agora vem crítico, mano. Dá um crítico aí, pô. Caraca, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Nossa, meu Deus do céu, cara. Tem nada pra vocês, velho. Tá muito forte, mano. Muito forte mesmo, tá? Gostei demais do ataque dele. Caraca. Acho que é o Bak, né? Que faz mais dano quando a vida tá cheia. Será que é isso? Quem tem Bak é a Lisa. No Dade não apareceu. Não sei porquê. É isso mesmo. Quando a vida do cara tá cheia, tipo 70%, ele dá 60% a mais de dano. Meu amigo, muito dano. Isso porque eu não usei uma Warzone boa, assim. Ainda não botei uma Warzone braba nele. Quando eu colocar, meu amigo, esse bicho vai derreter. Vai derreter geral, mano. Ele já tá, tipo... Quanto é o crítico do Zaraki? Deixa eu ver se o da Rook é melhor. Aumenta em 30% a chance de crítica. Aumenta em 20% a chance de crítica da retaguarda. Ah, no caso aumenta 20%. O da Rook é 15, né? Se eu não me engano. 25%. É. Não é muito, não. Coisa melhor. Agora, o que eu posso fazer pra aumentar esse dano? Simples. Mostra como que eu vou aumentar mais ainda o dano dele. Quem é esse Pisque? Ele tem Timideus? Não, não tem Timideus. Não, 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 não. Eu ataquei. Caraca, eu ataquei, velho. Eu esqueci. Ah, vamos lá. Mais essa luta aí. Nossa. O problema é que não pode também tirar tanto dano, né? Se tirar muito dano aí não vai dar o back. Nossa, olha isso. Tá. E ele não tá dando crítico. Não sei por quê. Qual é o outro time? É. Tá. O que eu vou fazer pra aumentar o dano? Colocar tool. E colocar tool. Não sei se vai funcionar. Mas na teoria sim. Aumentar um pouquinho o dano, entendeu? Agora vai. Mano, ele não tá dando crítico nos dois. É só um que ele tá dando crítico. Nossa, esse personagem não é bom pra crítico, cara. Não é bom pra crítico, não. Mas, cara, é muito dano que ele dá. Nossa, eu curti demais. Então, se vocês querem saber se vale a pena um... Um... Um vastoló de cinco estrelas. Tá aí a resposta. Tá aqui, ó. Brabíssimo. 76k de power. E nem tá com os equipamentos laranjas. 69k de ataque. Muito forte, caraca. E olha aí. As estrelas dele não tão nem upadas, tá? Essa aqui eu não upei. Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar pra comprar o livro. Só pra aumentar um pouco o equipamento dele. Loja. Ah, tá. Loja da arena. Daqui a pouco eu pego isso. Pegar mais uma Nemo, eu acho. Não, acho que eu vou pegar o Jushiro pra upar logo ele. É isso mesmo. Nemo eu aguento um pouquinho. Tô com 105k aqui. Eu não sei nem o que pegar aqui, né? Ah, tem... Mas tem isso aqui, ó. Luz da ordem. Não, não preciso disso. Nem esse. Mas se bem que esse aqui é muito brabo, ó. Também não. Ah, tá aqui, ó. Não, não é esse. É o outro. Mas também 36k. Eu nem tô fazendo. Olha aqui, é só eu entrar aqui na arena que empate. Tá cheia. Olha aqui, eu não tô fazendo. Mas não faço. Eu tenho preguiça. Não tô jogando. Tipo, eu entro duas vezes no jogo. Duas vezes pra gravar vídeo. E só. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E... Até a próxima. E... Má. E...